Se a gente olha em todos os negócios, o efeito foi muito parecido, de 80% a 90% de melhoria em atrasos de projetos. Taxa de mortalidade, impacto também muito grande. Na refrigeração, nós tínhamos 41% de todos os projetos que iniciavam, não chegavam a serem implementados na produção. De novo, só projetos de melhoria de custo, melhoria de qualidade, não estou falando dos projetos grandes. Então, atrasos por projetos. Poxa, se eu planejei para receber um projeto de redução de custo, implementar em janeiro, implementei em abril, perdi em 4 meses, então isso é uma perda. Na refrigeração, no ano passado, nós perdemos de janeiro a abril, 1,1 milhões e com a melhoria que nós temos nos atrasos, nós já melhoramos esse número então em 55%. Nota que também tem muito a fazer. Agora, é bacana quando você olha os 4 negócios e essa soma aqui dá quase 7 milhões. É muito dinheiro.